A Jornada do Herói é uma representação que vem de uma lenda contada na antiga Mesopotâmia de um herói chamado Gilgamesh. Essa lenda já tem 5 mil anos, é uma das primeiras narrativas e foi criada e desenvolvida na mesma cidade e região onde surgiu a contabilidade, que foi no Iraque, onde surgiu a primeira cidade, uma das primeiras cidades do mundo e também a agricultura. Bom, essa historinha é aquela jornada do herói em que existe um personagem que recebe uma missão, no caso, salvar uma princesa ou salvar uma cidade de um inimigo, de um monstro, alguma coisa assim. E ele passa por toda uma série de etapas onde ele vai sendo preparado para enfrentar esse desafio e no final ele se transforma, ele se transforma de um herói em um outro tipo de personagem. Então, essa é a Jornada do Herói, uma mítica, clássica, épica, que vem desde essa lenda antiga do Gilgamesh, da Mesopotâmia, de 5 mil anos atrás. Mas também que é uma síntese de todas as outras histórias de herói que conhecemos. Existe um pesquisador sobre mitologia que se chama Joseph Campbell, que estudou todos os tipos de histórias narrativas do herói, desde histórias reais a histórias de ficção e compara cada uma delas, também a história de mestres espirituais, Jesus Cristo, Buda, Mohamed, enfim, em todos ele avalia e encontra esses mesmos padrões e esses padrões são exatamente os mesmos que a gente codifica e utiliza no tabuleiro da jogada. Música Música